E aí galera, quem é muito bem? Beleza? Aqui é quem fala, Norberto. E gente, eu tô aqui pra trazer pra vocês o Playstation 5. Eu quero trazer uma coisa diferente, né? Fazer esse vídeo tipo um vlog. Eu tô aqui no meu quarto, hoje é domingo, meu cabelo tá bem coisado aí, né? Porque eu tô em casa, então... Olha só, meu cenário tá aqui, tá se destruindo, porque eu coloquei coisa aqui, tá caindo tudo, enfim. Acho que o que vocês querem ver é o Playstation 5, né? A caixa dele tá aqui, a caixa é enorme, eu já fiz unboxing aqui no canal, se você não viu, tem um link aqui na descrição, vai lá assistir, também tá aparecendo aí no cardzinho, tá? E eu quero mostrar pra vocês uma coisa bem interessante, que é justamente o que acontece quando você coloca um jogo do PS4 no Playstation 5. Eu sei que algumas pessoas já viram isso, mas eu acho legal eu colocar aqui, mostrar pra vocês como é que é essa questão aí, tá? Então, vamos lá. Eu tô aqui no outro quarto, porque o PS5 não coube na minha mesa do PC, tá? Ele é muito grande, ele não coube lá. Então, eu tive que deixar aqui nesse quarto, e aí eu vou sempre estar jogando... Quando eu for gravar, né? Eu vou estar jogando a imagem do PS5 para o PC via o Remote Play, que eu já fazia isso com o PS4, e aí eu vou conseguir gravar tranquilamente. A internet aqui é boa, é 200 MB, então não vai ter problema nenhum, mesmo ele estando distante do Moodle, tá? Aqui o bichão, ele ficou aqui do lado da TV. Esse móvel aqui, ele ficava mais pra cá, ele ficava bem alinhado com a televisão. Mas aí, né, cara, eu tive que colocar ele aqui em pé, não ia dar pra deixar ele deitado, e eu acabei deixando o móvel mais pra cá, pra que ele pudesse ficar em pé do lado da TV. Me dá um toque, porque não tá alinhado, né? Mas tudo bem. Pelo menos o PS5 tá aqui, ele é enorme, vocês podem ver. Tá aqui o controle, uma coisa que eu acho bacana, e eu espero que aconteça agora, é que toda vez que eu ligo o console, se ele estiver em qualquer outro canal, ou se a TV estiver desligada, ele muda pro canal do console, cara. Eu achei isso muito bacana, bem interessante. Já tinha no PS4 isso, mas eu acho bem legal esse recurso aí, não sei se vai acontecer agora. Só porque eu falei, acho que não vai mudar. Já ficou branco ali, não vai mudar, cara. Só porque eu falei. Pronto, já tá aqui, ó, já tô com o console ligado. Acabei de baixar o Black Ops Cold War, vou jogar ainda, testar a questão do botão, né? Dos triggers, vai ser interessante testar isso. Tem o FIFA aqui, tem o Dimonsus que eu tava jogando antes, é maravilhoso o jogo. Não joguei o Watch Dogs Legion ainda, eu vou jogar. Mas enfim, eu quero testar com vocês, colocar um jogo de PS4 no PlayStation 5, né? Então eu vou colocar aqui o God of War. O meu God of War que é autografado pelo dublador do jogo, Ricardo Juarez. Então vamos lá, deixa eu abrir aqui. Ele tá com um mapa aqui, ó. Isso aqui não é um mapa do jogo não, tá? Do God of War. Isso aqui é o mapa do The Witcher 3. Porque eu tinha o The Witcher 3, só que eu vendi ele e fiquei com o mapa. Eu achei o mapa bem da hora e resolvi ficar com ele. Mas vamos lá. Ó, quando você... Se você tiver um PlayStation 5, você tem que saber colocar do lado certo, inclusive. Tem pessoas colocando do lado errado, tá? É sempre com o desenho pra cima. É como se o console estivesse assim, deitado. Então você vai colocar assim. Eu vi pessoas colocando do lado errado aqui e tava dando muito ruim. Então tá, vamos colocar. Coloquei o God of War. Olha, parece que tá lendo o disco aqui. Vamos ver. O que ele vai fazer? Será que já vai instalar e eu vou conseguir jogar? Olha, apareceu. Adicionado downloads. Ah, ok. Ele vai baixar o jogo. Eu achei que ele instalava direto daqui. Mas ele vai baixar o jogo, olha só. Ele baixa o jogo completo? É, baixou o completo. Então tá aí. Tá dando 5 minutos pra baixar 9 GB e 21 minutos pra baixar 38 GB. Então ele baixa o jogo, né? Mesmo que você tenha o disco, eu acredito... Eu acreditei que ele ia baixar somente alguma atualização, mas não. Ele baixou o completo. Então eu vou aguardar aqui e vamos ver como é que vai ser entrar no God of War no PlayStation 5. Será que vai ser rápido ou não? Detalhe que o console fica fazendo um barulhão, cara. Ó, o disco rodando, na verdade, né? Não sei se dá pra vocês ouvirem. Deixa eu mudar a TV aqui. Acho que não dá pra ouvir, né? Mas ele fica fazendo um puta barulho que é o disco rodando e instalando. É meio estranho, porque ele tá baixando o jogo, mas ainda assim é como se ele estivesse usando o disco. Não dá pra entender. Mas enfim, vamos esperar. Aê, tá terminando. Vamos lá, 2 segundos. Instalando. Esses são os dados necessários pra começar a jogar, né? Claro que não é o jogo completo ainda. Ok, pronto pra jogar. Vamos lá. Clicar em jogar aqui. Copiando o arquivo de seleção e iniciar sem atualizar. Vai, só quero ver como é que vai ser a abertura do jogo e etc. Ok. Vamos lá, clicar para confirmar. Sony Interactive Entertainment. Que legal o meu reflexo ali, né? Meu calçãozinho. Gostaram do meu calçãozinho? God of War. Jogo maravilhoso. Vou ter que começar a jogar tudo novo, né, gente? Será que tem como mexer aqui na questão do gráfico? Não tem, né? Câmera. Não, não é aqui. É, se eu for clicar aqui em novo jogo, ele vai iniciar um novo jogo. Eu vou ter que baixar os dados da minha PlayStation Plus. Mas enfim, tá aí. Agora o God of War tá instalado. Demora um pouco, né? Porque ele baixa o jogo, então vai depender muito da sua internet. Mesmo que você tenha o jogo em mídia física, ele vai baixar o jogo completo. Não importa, tá? Eu achei que ele instalava direto o disco, mas não. Ele baixa uma versão, talvez aí, melhorada. Até porque ele usa um recurso aí do PlayStation 5 pra que ele possa melhorar a imagem do jogo. Então por isso que ele não usa a versão que tá no disco, tá? Então eu acho que é isso. Mas enfim. Tá aí. É bem simples, bem fácil. Você só coloca o jogo e ele instala. Eu achei que ia ser até mais rápido, mas demora um pouquinho, né? Porque você tem que baixar. Mas era assim, é interessante, cara. Você colocar um jogo de um console antigo num console novo e ele lê, sabe? É uma coisa que não aconteceu no PS4. Tá acontecendo agora no PlayStation 5, felizmente, né? Então é isso, gente. Vou ficando por aqui. Comenta aí embaixo o que vocês querem ver do console. Eu vou estar jogando agora o time inteiro, sei lá, de Monsouls, Homem-Aranha. Vou estar jogando também o Cold War. Acho que eu vou jogar o Cold War agora pra testar a questão do botão. Quem sabe eu trago um vídeo também pra vocês em breve. Talvez hoje ainda, não sei. Sobre justamente essa questão dos botões. Eu já trouxe um vídeo falando sobre isso, mas eu quero mostrar pra vocês eu testando. Eu dando minha opinião sobre o assunto. Vai ser bem interessante poder testar com vocês. Então é isso. Vou ficando por aqui. Não esquece de comentar o que vocês querem ver do console. Que eu trago com certeza pra vocês. Dicas e qualquer outra coisa que vocês querem ver. Um abraço, fiquem com Deus e fui.